Oi meus amores, vamos maquiar hoje? Hoje a maquiagem é aquela maquiagem super naturalzinha, maravilhosa São alguns produtos que eu levei para o Brasil Eu não levei nada muito pesado, são maquiagens que eu uso no meu dia a dia É ideal pra você que gosta de maquiagem natural, leve, com skin care, com protetor solar Maquiagem hidratante, ela é maravilhosa, maravilhosa pra eu todo dia O produtinho que eu uso na minha pele é maravilhoso pra quem tem pele mais madura, pra quem tem pele jovem Pra quem tem pele, todo tipo de pele, gente, ele traz uma hidratação linda, um glow lindo na pele Minhas unhas, cada vez menos, agora tem um 3, esses 3 aqui Eu não levei muita coisa, eu levei assim, bem básico, do básico Eu não levei base O único produtinho que eu levei pra dar cobertura na minha pele foi esse CC Cream da Chanel Ele é um color correct, ele ajuda a corrigir a pele O bom dele, aí você vai dizer, mas Chanel é muito caro, tem outros no mercado que vai também fazer esse efeito Mas sério, gente, se você leçou esse produto, você vai amar Ele é um corretor, ele ajuda a corrigir a pele, ele vai ajudar a sua pele mais even, mais uniforme com a cor Ele dá um pouquinho de cor, tem protetor solar 50, ele é rico em antioxidante, tem vitamina C Ele com o tempo vai ajudar a clarear a sua pele, ajudar com a textura da sua pele E o bom, gente, que é maquiagem Pra mim, quando tem conta, é na categoria de maquiagem, mas é um skincare com maquiagem Além disso, eu tenho quase certeza que ele tem ácido alorônico também pra trazer hidratação Desse papel assim, com um brilho maravilhoso, aquela pele hidratada É esse produtinho aqui Eu tenho usado ele todo dia, até em casa, porque eu quero ter um pouquinho de cor em casa E eu quero ter minha proteção, eu quero me sentir bem, digamos assim Então eu levei ele Vou começar com ele Essa é a quantidade que eu uso, eu uso bem pouquinho, especialmente agora que estamos em quarentena E eu não quero gastar o meu produto e usar muito o meu produto Aí você vai dizer, mas quanto é Chanel? Vai ser caro Ele, gente, é na faixa de... eu tô falando aqui na lateral agora Pra mim poder enxergar o que eu tô fazendo Ele eu acho que é 50 dólares Mas ele dura bastante Antigamente eu usava, eu ainda tenho o da More Pacific, que custa 60 E ele é na forma de cushion Eu acho que o cushion acaba até mais rápido que esses no tubinho Ó, aqui é ele Ó, a pele fica bonita, fica even A cobertura, eu coloquei menos do que eu costumo colocar Mas a cobertura fica assim, maravilhosa Também levei pra o Brasil o meu corretivo Eu sempre falo pra vocês que esse é o corretivo da minha vida Eu só uso ele, esse aqui é o corretivozinho da NARS Ultimamente eu tenho colocado só um pouquinho aqui no cantinho do olho e no cantinho do nariz Como eu quero uma aplicação natural, eu venho com o meu dedo Dando aquelas famosas batidinhas E eu vou espalhar o produto por toda essa minha região do olho Eu uso a palma da minha mão, essa parte aqui, pra meio que limpar qualquer produto da minha sobrancelha Não ficar aquela sobrancelha pálida Pronto Ó, facilmente eu poderia vir com pó ou não Eu levei dois pós pro Brasil Um pó solto, esse pó aqui Eu gosto dele porque abriu, aplicou E ele tem um brilhozinho, sabe? Ele é um pó muito bonito Esse aqui é da marca Chantecaio É uma Chantecaio, uma marca botânica muito bonita É uma marca meio cara, gente Ela tá na categoria de marca luxuosa O legal da marca é que todos os produtos, a maioria ou todos os produtos da marca Parte do dinheiro vai pra preservação de animais, de plantas É uma marca, a família é a dona da marca É uma marca pequena, mas é uma marca muito limpa, muito conservada, com uma história muito bonita Eu amo E eu levei também o pózinho da Chante, esse aqui é o número 2 O meu já tá acabando, ó Não tem mais quase nada Só pra vocês verem o pózinho da Chante A diferença é que vai dar um pouquinho mais de cor Na minha pele Vocês não viram o que eu acabei de fazer Eu fiz assim, ó Passando, pegando pó no meu espelho Abafa De blush eu levei um blush Esse aqui é o First Love Dá pra ver a cor dele? Ele é tipo um peach Ele é um pêssegozinho super claro Com tom de pele Eu gosto dele porque ele é muito naturalzinho A Chante tem a opção, tá vendo? De duas cores sempre O que ela gosta de ensinar a fazer Você vai ao redor primeiro Pega a cor E aplica em toda a bochecha Aqui E aqui Na bochecha toda E a partezinha do meio A cor no centro Mesmo na maçã da bochecha Olha isso aqui, quando você dá um sorrisinho Vem mesmo nele Sabe quando tem um restinho no pincel? Eu vejo na parte de cima também Prontinho Eu levei um bronzer Esse bronzer aqui é da MAC Foi uma edição limitada Ele se chama Baiana Baiana Bronzer Eu amo o tom desse bronzer Porque ele é aquele bronzer matte E ele tem um tom marrom Bem bonito Bem natural O meu da Chave tá acabando E quando tá acabando Eu economizo mais só pra eventos mais especiais Eu amo bronzer, gente Eu uso bronzer sempre, sempre, sempre Dá uma cozinha na pele Quando eu quero ter um efeito mais natural Eu venho com bronzer praticamente no rosto todo Eu venho na lateral Na testa Com pincel gordão Esse aqui é o pincel da Chanel Ele é um pontuduzinho A Sigma tem um bem parecido também Prontinho Na sobrancelha eu levei o meu negocinho da Benefit Se chama 24 Hours Brow Setter Eu amo essa porcaria Ela segura a sobrancelha como nada Pentil, pentil, pentil E a sobrancelha fica o dia todo Para cima Porque a minha sobrancelha Ela cai Ela desce É um saco Quem tem sobrancelha assim também Por favor Comenta aí Antes de mais nada Não se esqueça de dar um gostei nesse vídeo Se é inscrito no meu canal Compartilha esse vídeo Se você gostou Com uma amiga Com uma tia Com uma irmã Com um sobrinho Com um cachorro Com um tio Com quem você quiser Aqui é o meu rímel O rímel da Chanel Vocês sabem que eu amo Este rímel Porque ele não Eu só uso ele Ele não deixa o meu cílio Todo grudado Aquele cílio feio E dá um volumão Do caramba Eu sou uma pessoa desprovida De cílios, gente Em breve Eu quero dizer aqui pra vocês Que em breve Eu estarei lançando Meus cílios postiços Finalmente E eu vou pedir Encarecidamente Que vocês Comprem meu postiço Especialmente você Menina Que tem um cílio Bem curtinho Você vai amar Meu postiço Ele é super natural Super maravilhoso Tamanho ideal Ai meu Deus Quando eu quero Efeito natural Eu não coloco na parte de baixo Eu deixo só em cima mesmo Ó, já deu uma boa melhorada A pessoa já é outra mulher De batom Eu levei quatro opções Tudo muito natural Minha primeira opção É esse lip balm Da Fresh Que eu levei Ele é maravilhoso Para os dias Que o seu lábio está seco Ele adiciona Quase nada de cor É um rosazinho Bem clarinho Mas esse aqui é um lip balm É um hidratante labial Ele é muito 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 hidratante Se você nunca provou O lip balm da Fresh Tá perdendo Porque ele é muito hidratante Ele é muito maravilhoso Levei os meus lip balm Com cor da YSL Que eu amo também E vocês sabem Este bebezinho aqui Um é mais coral E o outro é mais rosado Ele é lindo São bem parecidos com esse da Fresh Ele O legal dele É que ele cria um Não Ele não chega na categoria De ser tint Mas ele cria uma corzinha No lábio Aí eu estou colocando Tudo junto Para vocês verem Tudo de uma vez O meu próximo Não vai ficar legal Mostrando aqui Porque ele na verdade É um tint Se chama Lip Tattoo de Dior Esse aqui Ele é um coral lindo Esse aqui eu não vou colocar na boca Que eu acho que não vai Pegar Pegou Ó Ele é um coral lindo E esse aqui Vira uma tatuagem Ele é lindo 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 E ele é maravilhoso E minha última opção Ele diz que eu gosto de gloss Eu sou uma pessoa apaixonada por gloss É esse Se chama Collagen Booster Eu acho É da Charlotte Ele é um Sabe esses negocinhos Que cresce o lábio É isso aqui Ele é um produtinho Transparente Que ele Tem acabamento de gloss E Vai crescer um pouco Meu lábio Com o tempo Eles não são esses De longa duração Mas ele Quanto mais você passa Durante o dia Mais você vai sentir Sabe aquele frescozinho No lábio E dá uma Uma empinadazinha Em cima e embaixo Eu estou pronta gente Essa é a maquiagem Que eu levei pro Brasil Ó Fica bonitinha Fica natural O legal Como eu falei Que o produto Que eu tô na minha pele Não vai congestionar Meus poros Não é maquiagem Tem bastante hidratação Ele tem meu protetor solar Ele é um corretor Ele é um tudo As maquiagens que eu levei São coisas que eu amo Que eu sou apaixonada Que eu sempre tenho E é isso meus amores Vocês parecem que tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijão Fica com Deus E até amanhã Tchau